10 Jesus Cristo está vivo, em um grande mausoléu da Praça Vermelha, em Moscou, jazem os restos mortais de Lenine, embalsamados. O caixão de cristal de seu túmulo tem sido visitado por milhões de pessoas. No esquife está a inscrição, para ele que foi o maior líder de todos os povos. Foi o senhor da nova humanidade, ele foi o salvador do mundo. Este tributo a Lenine está todo escrito no pretérito. Que marcante contraste com as palavras de Cristo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11 e 25 As bases de nossa fé em Jesus Cristo estão em sua ressurreição. O grande teólogo suíço Caro Barth disse que sem a crença na ressurreição corporal de Jesus Cristo não existe salvação. Se Cristo estivesse ainda no túmulo, em Jerusalém, onde os milhares de pessoas que visitam Israel todos os anos pudessem passar pelo sepulcro e adorá-lo, então o cristianismo seria uma fábula. O apóstolo Paulo disse, E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, e, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Corintios 15 e 14 ao 17 Geralmente, o que ouvimos sobre a ressurreição é um sermão de Páscoa, mas isso é tudo. Porém, quando os primeiros apóstolos pregavam, seu tema constante era a cruz e a ressurreição. Sem a ressurreição, a cruz não tem nenhum sentido. O homem viverá de novo. Algumas pessoas dizem que não passamos de carne, ossos e sangue. Depois que morrermos, nada nos acontece, não vamos a nenhum lugar. Ou então, se vamos, será para um lugar nebuloso, criado pela imaginação, e que pode representar qualquer coisa. A ciência ajuda? Tenho interrogado os cientistas com respeito à vida após a morte, e a maioria deles diz, não sabemos. A ciência lida com fórmulas e tubos de ensaio. O mundo espiritual encontra-se fora de seu campo. Muitos escritores que não creem na vida após a morte enchem suas obras de tragédias e pessimismo. Gori Vidal, Truman Capote, Dalton Trumbo, e muitos outros, escrevem sempre com um pessimismo constante. Como são diferentes as palavras de Jesus Cristo, que disse, A Bíblia fala da ressurreição de Jesus como de algo que podia ser comprovado pelos sentidos físicos. Os discípulos o viram nas mais diversas situações, depois que ele ressuscitou. Em certa ocasião, apenas um dos discípulos o viu. Em outro momento, quinhentos. Eles o tocaram, andaram com ele, conversaram com ele, juntaram com ele, e o examinaram. Isto anula a ideia de as aparições do Cristo ressurreto terem sido meira alucinação, pois coloca-as no plano do fato físico demonstrável. Há fatos históricos que fornecem bases para a crença na ressurreição corpórea de Cristo. Existem mais evidências para apoiá-la, que para apoiar quaisquer outros eventos, seculares ou religiosos, daquela mesma época. E quanto a outras religiões? A maioria das religiões do mundo é baseada em pensamentos filosóficos, à exceção do judaísmo, budismo, islamismo e do cristianismo. Estas quatro baseiam-se em pessoas. Mas destas, somente o cristianismo declara que seu fundador ressuscitou. Abraão, o pai do judaísmo, morreu 19 séculos antes de Cristo. Não existe nenhuma evidência de sua ressurreição. Buda viveu cerca de 5 séculos antes de Cristo, e ensinou alguns princípios acerca do amor fraternal. Acredita-se que ele morreu com a idade de 80 anos. Não existem evidências de uma possível ressurreição sua. Maomê morreu no ano 632 antes de Cristo. E seu túmulo, em Medina, é visitado por milhares de devotos maometanos. Seu berço natal, Meca, recebe muitos peregrinos todos os anos. Contudo não há evidências de que ele haja ressuscitado. Evidências da ressurreição de Cristo Existe uma teoria chamada teoria do desmaio, que afirma que Cristo não morreu realmente, mas apenas desfaleceu. E como não é possível uma ressurreição sem que haja morte, esta ideia nega a sua ressurreição. Contudo, as evidências de sua morte são fortíssimas. Os soldados estavam certos de que Jesus estava morto, tanto que não acharam necessário quebrar-lhe os ossos das pernas. Como haviam feito aos dois landroens que o landeavam. Não foram os amigos de Jesus que afiançaram sua morte, mas seus inimigos. Além disso, eles procuraram se certificar disso atravessando seu coração com uma lança. Um dos homens mais ricos do mundo, Al-Andre Dudes, faleceu recentemente. Os eventos e circunstâncias que cercaram sua morte estão envoltos em mistério. E, no entanto, ele tinha um séquito de pessoas ao seu redor, que o guardavam havia vários anos. Numa cidade do Oriente Médio, porém, existem mais evidências históricas da morte de um homem, sozinho numa cruz, entre dois ladrões, que qualquer outra morte da história. Wilbur Smith, o grande estudioso bíblico, disse, Podemos afirmar simplesmente que conhecemos maior número de detalhes acerca da morte de Jesus e das horas que antecederam, em Jerusalém e suas cercanias, do que da morte de qualquer outro homem no mundo antigo. Jesus foi sepultado. Conhecemos melhor os eventos relativos ao sepultamento de Cristo que os de qualquer outra personalidade da história antiga. Seu corpo foi retirado da cruz e envolto em lençóis de linho fino e especiarias. José de Arimateia, um homem rico que secretamente seguia a Jesus, reuniu toda a sua coragem e pediu a Pilatos o corpo do mestre. Tendo o seu pedido atendido, diz-nos a Bíblia que ele retirou da cruz, e enrolou em lençóis de linho. Mateus. 27, 59. Diz-nos também que Nicodemos, o mesmo líder religioso que perguntara a Jesus como é que se pode nascer de novo, trouxe uma caríssima mistura de mirra e aloés, para colocar nos lençóis, como era costume, num sepultamento judeu. O corpo de Jesus foi depositado no túmulo de José, localizado no jardim. Estas medidas tomadas para o seu sepultamento provam que foi o corpo de Jesus, e não seu espírito, o sepultado. O espírito é imaterial, e não pode ser enterrado. Após o sepultamento de Cristo, uma enorme pedra foi colocada na boca do túmulo, e sobre ela um cinete da autoridade. Qualquer pessoa que quisesse remover a pedra da entrada do túmulo teria que romper o selo romano, e enfrentar as consequências da severa lei romana. Para a garantia de que os discípulos de Jesus não roubariam seu corpo, um destacamento da guarda foi postado diante do túmulo lacrado. Os inimigos de Jesus não queriam arriscar-se a permitir que as profecias acerca de sua ressurreição viessem a cumprir-se. E os guardas romanos? Não eram homens covardes. O treinamento militar deles era bastante rígido, tanto que o castigo para quem abandonasse seu posto ou dormir sem serviço era a morte. Os historiadores dizem que provavelmente havia quatro guardas de serviço junto ao túmulo, todos equipados com pesado armamento e escudos. Eles não se descuidariam de nada, para evitar que o corpo de Jesus fosse removido do sepulcro. O túmulo vazio. Chegou o terceiro dia, o dia em que Jesus disse a que ressuscitária. Nas imediações do túmulo, a terra começou a tremer, e com isso as armaduras dos soldados devem ter sacudido também, barulhentamente. Então, um anjo do Senhor disseu dos céus, e afastou a pedra com toda a facilidade, e sentou-se sobre ela. Ele nem precisou saudá-los. Olá, amigos! Os guardas o fitaram espantados, e ficaram como mortos. O anjo falou também a Maria Madalena e a Maria, pois a Bíblia nos diz que elas partiram imediatamente, e correram a contar aos discípulos que ele ressuscitara. Quando Pedro e João chegaram ao túmulo correndo, João espiou para dentro, e encontrou vazios os lençóis que haviam envolvido o corpo de Cristo. Pedro, de acordo com sua personalidade, entrou no túmulo impulsivamente, e viu que o corpo de Jesus não estava lá. Desaparecerá. A ressurreição corporal foi um ato atestado por centenas de testemunhas. Temos registros de quinze aparições de Jesus, sob circunstâncias as mais diversas. Seu corpo era semelhante ao que fora pregado na cruz, mas diferente sob certos aspectos. Era tão semelhante com o corpo humano comum que quando ele apareceu a Maria, esta confundiu com o jardineiro do lugar. Ele comia, falava e ocupava um lugar no espaço. Entretanto, seu corpo não era um corpo normal. Ele atravessava portas fechadas, ou desaparecia momentaneamente. O corpo de Cristo era físico e também espiritual. Por que isso deveria surpreendernos? Paulo perguntou ao rei Agripa, Por que se julga tão incrível entre vós que Deus ressuscite mortos? Atos. Vinte e seis, oito. Várias e várias vezes a Bíblia afirma o fato da ressurreição corpórea de Jesus. Lucas diz isso claramente no livro de Atos. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias. Um, três. Falando acerca destas provas incontestáveis, o escritor C.S. Leves diz, O primeiro fato da história da cristandade é um grupo de pessoas dizendo que haviam presenciado uma ressurreição. Se essas pessoas tivessem morrido sem conseguir convencer a mais ninguém dessa boa nova, os evangelhos nunca teriam sido escritos. A ressurreição é essencial. Existe uma série de eventos que são como os elos de uma cadeia que vai de eternidade a eternidade. Alguns desses eventos são a encarnação de Jesus, sua crucificação, ressurreição, ascensão e segunda vinda. Se faltar um desses elos, a cadeia será desfeita. O cristianismo todo, como sistema de verdade, desmoronará se a ressurreição for rejeitada. Como disse Paulo, E, se Cristo não ressuscitou, eva a nossa pregação e a vossa fé. 1 Corintios 15 e 14 Se a ressurreição não fosse essencial, além de esse fato romper a cadeia dos eventos da redenção, a boa nova da salvação seria vazia, sem vida e negativa. A ressurreição é essencial ao evangelho. Paulo disse, Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sóis salvos, se retiver diz a palavra tal como vô la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nós suspicados, segundo as escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. 1 Corintios 15, 1 ao 4 Em meu livro Mundo em Chamas, relatei um fato acerca do filósofo francês, Augusto Conte o ensaísta escoceso Amas Carlili. Conte disser a que iria fundar uma religião que suplantaria a religião de Cristo. Ela não teria nenhum mistério, e seria simples como uma tabuada de multiplicar. Seu nome seria Positivismo. Muito bem, Sr. Conte, replicou Carlili. Muito bem. Tudo o que o Senhor tem a fazer é falar como nenhum outro homem falou, viver como nenhum outro viveu, ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia, e fazer o mundo acreditar que o Senhor ainda está vivo. Assim, sua religião terá chances de perdurar. Hoje em dia, estão surgindo muitas religiões novas, brotando como cogumelos após uma chuva de verão. Pergunto-me quantas delas se enquadrariam nos requisitos que Carlili apresentou a seu amigo. Ternos enfatizado neste livro A experiência do novo nascimento. A experiência pessoal da salvação está diretamente relacionada com a crença na ressurreição de Cristo. Paulo apresentou a fórmula da fé salvadora, e mostrou que ela está centralizada nessa crença. Se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos. 10, 9, 10. As escrituras não poderiam ser mais claras do que são. Contudo, existem igrejas cujos pastores declaram crer na ressurreição, mas querendo dizer que Jesus ergueu-se da morte para uma vida espiritual com Deus. Tais pessoas afirmam acreditar numa ressurreição espiritual, mas não física. É isto que alguns pregadores modernistas proclamam no domingo da Páscoa, embora eu deva dizer que o número desses pregadores está diminuindo bastante, o que me alegra muito. Não admira que existam tantas pessoas em nossas igrejas que vão aos cultos todos os domingos, entra ano, sai ano, e nunca ouvem o Evangelho completo, e não sabem o que significa nascer de novo. Ouvem um Evangelho mutilado, e que, consequentemente, não se constitui em boas novas. A ressurreição não foi incorpórea, mas física. Testemunhas oculares declararam, Vimos a sua glória. Ele apareceu. Eu vi o Senhor Jesus. Dentro de um curto período de três dias, esses dois eventos, a morte e a ressurreição de Jesus, ocorreram corporalmente, e não simbolicamente, foi uma ocorrência tangível e não espiritual, foi testemunhada por pessoas de carne e osso, e não criada por uma espécie de alucinação coletiva. A ressurreição foi também a garantia e a promessa de nossa própria ressurreição. Para compreender bem isto, precisamos entender que na Bíblia a morte afeta tanto a personalidade como o corpo. Lembra-se das três dimensões da morte? O corpo, também, tem que ser resgatado da condenação. Somente pela ressurreição do corpo, Deus poderia obter uma vitória completa sobre a morte. Ele iniciou o processo pela ressurreição do corpo de Jesus, mas também fará o mesmo com o corpo daqueles que crerem. Assim como o julgamento da morte foi total, assim a salvação da sua pena também é total, e se aplica ao fator físico, espiritual e eterno. Está claro que nosso corpo ressurreto vai ser reconhecível, mas não poderá ser exatamente o mesmo corpo que tivemos aqui. No entanto, deverá ser como o corpo ressurreto de Cristo. Ele tinha as marcas dos cravos e o ferimento do lado, mas também atravessava portas fechadas. E quando chegou o momento de ir para o céu, ele pôde subir. Que maravilhosa promessa! Pois se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses 4 e 14 Jesus investiu tudo em sua ressurreição dentre os mortos. Pela ressurreição, ele seria conhecido como falso ou verdadeiro. O que a ressurreição significa para nós hoje Cristo vive em cada pessoa que deposita sua confiança nele. A ressurreição representa a presença do Cristo vivo. Ele disse, E eis que estou convosco todos os dias de até a consumação do século. Mateus 28, 20 Quem assim garante é o próprio Cristo. A vida assume um novo significado. Após a crucificação, os discípulos estavam desesperados. Eles disseram, Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Lucas 24, 21 Estavam angustiados, porque pensavam que a morte de Cristo for uma imensa tragédia. A vida perdera todo significado para eles. Mas quando Jesus ressuscitou de entre os mortos, eles contemplaram o Cristo vivo, e, novamente, sua vida passou a ter um sentido. Nós também podemos reivindicar as orações do Cristo vivo. A Bíblia diz, É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Romanos 8, 34 Não precisamos pensar que nossas orações estão sendo retidas no teto. Ó, Cristo vivo está sentado à destra de Deus, o Pai. Deus, o Filho, conserva mesmo a humanidade que tomou sobre si para salvar-nos, e está atualmente vivendo em um corpo que ainda tem as marcas dos pregos nas mãos. Ele é nosso grande sumo sacerdote, intercedendo por nós junto a Deus, o Pai. A presença viva de Cristo dá-nos poder para viver a vida de cada dia e servi-lo. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14 e 12 O corpo ressurreto de Jesus é o projeto do corpo que teremos quando também ressuscitarmos de entre os mortos. Não importam as aflições, dores, distorções de nosso corpo terreno, nós receberemos um novo corpo. Que gloriosas promessas do futuro! Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tende até subordinar a se todas as cousas. Felipenses 3 20 21 Milhares de pessoas hoje em dia estão entusiasmadas com o estudo das profecias. A revelação do que a Bíblia ensina acerca dos eventos passados, presentes e futuros tem se tornado o mais importante tópico para livros, sermões e conferências. A segunda vinda de Cristo está se tornando uma realidade cada vez mais próxima para nós que estudamos a Bíblia, e analisamos o cenário mundial. A chave de todo o plano para o futuro está na ressurreição de Cristo. Se Cristo não houvesse ressuscitado dentre os mortos, não poderia haver reino nem um rei que retorna. Quando os discípulos estavam no local da ascensão de Jesus, de onde ele partiu desta terra, os anjos lhes asseguraram que o Cristo ressuscitado era o Cristo que voltaria. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vos foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. Atos 1 e 11 A ressurreição é um evento que nos prepara e confirma aquele momento futuro, quando ele retornará. Sim, Jesus Cristo está vivo. Obviamente, a ressurreição corpórea de Cristo é uma parte essencial do plano de Deus para nos salvar. Você já se entregou a este Cristo vivo? Uma senhora escreveu-nos o seguinte, Ontem à noite, eu estava sozinha em casa, assistindo à TV. Não tinha revista com a programação dos canais, mas alguma coisa levou-me a gerar o botão de sintonização para o canal onde estavam pregando o Evangelho. E eu vinha lutando com um sério problema. Estava e ainda estou, ante a perspectiva da morte. Uma operação talvez me ajude, e talvez não. Eu vinha adiando essa operação por temer estar afastada de Deus. Mas então comecei a buscar o Senhor seriamente. A mensagem que eu vi foi o meio que Deus utilizou para falar-me e responder minhas orações. Agora sinto perfeita paz em minha alma. Se você confiar no Cristo ressuscitado, como seu Senhor e Salvador, Ele estará com você, quando morrer, Ele concederá uma vida eterna com Ele. Por causa da ressurreição dEle, você pode nascer de novo.